Oi gente, tudo bem? Queria conversar com vocês uma coisa tão legal que acontece que é quando coincide as leituras que a gente tá fazendo, né? Eu peguei no início do ano uns mini livros pra ler, livros bem curtinhos que eu queria colocar aqui no canal, né? Aí um deles era esse aqui, ó, Ecclesian Sua e o Progresso Cristão do Padre Júlio Menvil, da editora Centro Anchieta. E aí ele é super curto, ele tem 84 páginas e ele está comentando a encíclica Ecclesian Sua, que foi uma encíclica que o Papa mandou para os conciliares, né? No Conselho Vaticano II. E aí, quando eu comecei a ler, né? O livro, aí eu pensei assim, por que não ler a Ecclesian Sua? Aí eu fui lá no site do Vaticano, baixei a encíclica, imprimi e li a encíclica. E assim, é uma encíclica muito linda, né? É uma carta de ensinamento que Paulo VI dá aos conciliares que, sinceramente, me deixou, assim, orgulhosa de ser católica. Que encíclica bonita, que temperamento, assim, temperamento no sentido de que não tem nada sobrando nem faltando, sabe? Quando ele estava falando uma coisa, eu falava, ah, seria legal se ele falasse isso. Aí, de repente, ele fala, entendeu? Porque todo o deslumbramento que a gente tem com a unidade da igreja está na encíclica. E se você ainda não teve tempo de ler, gente, é assim, eu li, se eu tivesse lido sem parar, talvez seria uma leitura aí de 30 minutos, sabe? Até menos. E não é difícil, não é rebuscado ao ponto de você não entender do que o Papa está falando. E também dá pra ver a preocupação dele de que o concílio não venha desfigurar a igreja para se encaixar no mundo, mas sim entender a si mesma, entender o mundo e ver como que o ponto de contato vai ser feito para a santificação do mundo e não para secularização da igreja. E aí, eu li o livro, né? Depois que eu li a encíclica, eu li o livro. E aí, o livro acrescenta algumas coisas, embora não acrescente tanto. Por quê? Porque é um livro curto para comentar a encíclica. Então, por exemplo, a pessoa que não leu a encíclica, pega o livro, vai entender do que a encíclica está falando. E ele vai fazer alguns apontamentos para poder destacar que o Papa sabia do que ele estava falando, que ele estava realmente excluindo o progressismo cristão. Então, quando eu entrei na igreja e eu fiquei sabendo dessa questão do concílio Vaticano II, que tinha mudado muita coisa e que as pessoas falavam, ah, não se preocupa com isso, depois você vê isso e tal, não sei o quê, eu ainda não tinha pegado para ler nada sobre isso. Então, ler Eclésia em Sua foi assim, eu não sabia o que era, juro para vocês, só peguei porque o livro era pequeno. Quando eu li, eu entendi que realmente esse medo já existia. Esse risco é um risco que é real quando você quer conversar com o mundo, quando a igreja quer se voltar para as causas do mundo, certo? Só que esse equilíbrio entre o que é mundano, o que é próprio do homem e o que é santo na igreja, esse equilíbrio tem que existir. E é esse equilíbrio fino que o Chesterton vive falando que a igreja tem capacidade de fazer, né? Então, é maravilhoso ver isso acontecer na prática, sabe? O Papa está olhando para o concílio, ele fala, essa é a pauta do concílio, mas vocês precisam ter cuidado com os rumos que a igreja vai tomar depois do que vocês fizerem, certo? Agora, eu não vou entrar no mérito se o Conselho Vaticano II atendeu a Eclésia em Sua, se ele desandou tudo, a culpa é de quem, não sei o quê, não vou entrar nesse mérito, não faço a mínima noção do que aconteceu, entendeu? Eu estou chegando agora e aí só estou dizendo que eu entrei em contato com essa literatura, ok. E aí, eu peguei também para ler o Newman Católico do Paul Thru, esquece, do Paul, da Cultor de Livros, falando sobre, comentando, esse livro comenta uma obra muito maior, que é a obra do... Weyfried Ward, isso, Weyfried Ward foi quem fez os dois tomos de biografia do Newman, depois que ele teve acesso às cartas e aos diários do Newman. Então, essa é uma obra menor, né, que sai aí de uma obra maior. E aí, quando eu peguei aqui para ver por que o Newman tem esse ruxinho triste, por que ele sofreu tanto e tudo mais, fui ver que o que ele queria fazer há 100 anos antes do Conselho é exatamente o que a Eclésia em Sua vem dar de Conselho. Eu falei, meu Deus do céu, as coincidências são maravilhosas, né? Então, você vai ver aqui como que o Newman se preocupava com a educação da igreja, a respeito da própria igreja e também da investigação do mundo moderno. Era isso que ele queria, era essa obra que ele queria empreender, mas tinha uma barreira segurando ele e ele não conseguia de jeito nenhum que as pessoas em volta dele deixassem ele trabalhar, as pessoas não acreditavam nele, as pessoas desprezavam a ajuda dele, colocava projeto na mão dele, aqueles projetos que não iam para frente, que ninguém estava interessado, mas era assim, ele se sentia assim derrotado e tudo mais e ele sempre dizendo assim que queria educar o povo católico. Ele não estava preocupado em converter grandes mentes, porque essa era uma expectativa ali da igreja católica inglesa quando o Newman se converteu de que ele traria outras pessoas e ele falou, não, não é isso que eu quero, eu quero que a igreja católica saiba receber essas pessoas, que a igreja católica entenda, que os católicos entendam o que é a vida protestante, o que é o conflito protestante ou pior, o que é o conflito entre a crença e a não crença. E é muito interessante ver que o conflito que o Newman passa 100 anos antes do Conselho Vaticano II, demorou 100 anos talvez para a igreja voltar a pensar nisso. E eu acredito que essa não é uma coisa difícil de ver. Talvez a igreja sempre passe por ciclos em que ela precisa olhar para si e renovar a si mesma e voltar a entender a si mesmo, porque os homens morrem, os santos vão embora e tudo mais. E a sociedade muda e é cada vez mais rápido. Então a igreja tem que estar em contínua renovação no sentido dela ver o que não é mais parte dela, o que não é mais cristão dentro dela, sabe? Talvez ela vai adquirindo erros, vai enfeiando o rosto e aí de repente ela tem que se transformar para poder voltar a ser o que Cristo quer que ela seja no contexto em que ela está. Isso é incrível como que dá para fazer essas duas leituras e perceber essa missão da igreja que o Newman vai encarnar 100 anos antes do Conselho Vaticano II. Ó, eu espero que vocês gostem dessa dica. Eu vou fazer resenha dos dois, tá? Vou fazer resenha da Eclésia Ançua, vou fazer resenha do Newman, mas eu queria comentar com vocês como que essas leituras se juntaram aqui nessa semana comigo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.